É galera, continuando a falar sobre as manifestações de 7 de setembro, aconteceu um negócio bem interessante em São Paulo, mas para ser preciso, na Avenida Paulista. E que duas pessoas, figurinhas carimbadas da internet, um tal de Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, Mamãe Falhei, Mamãe Arreguei, Mamãe Enganei. E um outro também muito conhecido, conhecido até demais, um vira-casaca chamado Nando Moura, eles foram na Avenida Paulista, onde está ocorrendo as manifestações, no intuito de, segundo eles, fazer questionamentos. Inclusive, o senhor Nando Moura colocou no post, vamos questionar o gado. Acontece que eles foram lá, querendo fazer o teatrinho, o showzinho deles, para animar a sua plateia, animar os seus seguidores. E o que foi que aconteceu? Vamos dar uma conferida aqui, como está escrito nesse título. Eles foram convidados a se retirar. Vamos dar uma olhadinha. Vamos de novo. Olha só. Tá aí. Vocês viram, né? Um vídeo bem rapidinho. Em que eles foram convidados a se retirar. O que foi que aconteceu? Eles começaram com aquele modus operandi, de querer questionar, para fazer os seus vídeos, colocar somente aquilo que eles querem. Pegar pessoas desatentas, desapercebidas, para poder dar o seu showzinho. Dizer que, ai, olha só, o pochopetismo, o pochopetismo. O pochopetismo, 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 o pochopetismo. Aí, não aguentaram o estouro, né? Vamos dizer assim, eles não gostam de chamar os outros de gado e não aguentaram o estouro. A polícia foi lá e convidou essa duplinha a se retirar. Se eu sou uma pessoa não grata, uma persona não grata, num lugar, num evento, eu nem vou. Eu não teria essa cara de pau. Mas, como eles dois tiveram, e o resultado foi esse. Eles foram convidados a se retirar da Avenida Paulista. Estava havendo um evento contrário a esse. Por que eles não foram? Ah, mas é porque eles queriam dar aquela lacradinha, né? Dar uma lacradinha, dar uma lacradinha. E acabou aí se dando, foi mal. Beleza? Se eu tiver mais alguma novidade, eu trago pra vocês aqui no canal Cleiton Filsa. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima aí. Tchau.